Olá, bom dia. O presidente Michel Temer dá posse daqui a pouco a Sebastião Barbosa, novo presidente da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O pesquisador aposentado é agrônomo, especialista em uma área da ciência que estuda os insetos. Ele atuou na Embrapa em programas de controle e erradicação de pragas. Sebastião Barbosa também atuou durante 17 anos na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, coordenou a cooperação internacional da Embrapa e foi chefe geral da Embrapa Algodão. A Embrapa é a primeira empresa estatal a escolher o seu principal gestor, levando em conta a Lei das Estatais, instituída em 2016. O processo seletivo para a escolha do novo presidente da estatal contou com 16 candidatos. O Conselho de Administração da empresa fez a análise dos currículos dos candidatos e entrevistou os três com melhor pontuação técnica. E o novo presidente da Embrapa deu uma entrevista exclusiva à equipe da TV NBR, onde falou um dos principais programas da empresa. Vamos ouvir. É uma gama muito grande de projetos que tentam resolver os gargalos da agricultura brasileira, em relação, por exemplo, a desenvolver plantas que resistam mais à seca, que resistam mais ao teor de sal na água e no solo, ok? A plantas que sejam resistentes a fatores bióticos, como doenças, como insetos, como ácaros e outros tipos de vida que competem com o homem na produção de alimentos. Mas a Embrapa também desenvolve variedades que são mais produtivas, que são mais nutritivas e que, inclusive, além de nutrir melhor o nosso povo, podem, inclusive, ajudar no combate a algumas doenças. São os chamados alimentos funcionais. Então, a Embrapa trabalha desde fungos ou cogumelos comestíveis até peixes da Amazônia e de outras águas interiores, florestas, bactérias fixadoras de nitrogênio, no caso de soja e no caso de outros cultivos, estamos trabalhando em diferentes áreas. Então, o trabalho da Embrapa é muito completo e que atende os diferentes biomas brasileiros, os diferentes tipos de agricultura, o grande agronegócio, a agricultura de base familiar, a agricultura convencional, a agricultura com uso de plantas transgênicas. Então, nós trabalhamos para todo tipo de agricultor. A TV NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de posto do novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, que está prevista para começar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Luana Karen.